O casal lindíssimo, segundo consta, ele deu o prego no carro, ligou para a esposa e socorrê-lo, ela foi e desapareceu os dois. Isso está com seis dias que os dois desapareceram, a família tudo preocupada com o desaparecimento do casal e esperamos encontrá-los com brevidade. São os votos de todos do canal José Alberto e os amigos. Casal desaparece entre Aquiraz e Eusébio na estrada do fio. O marido liga para a esposa dizendo que sofreu acidente e que ela fosse até o local. E o... E o... E o... E o...